Fala galera, quer aprender a diferença de fundo bovino e lâmina de colágeno? É uma pergunta recorrente que eu recebo praticamente todos os dias. Qual que é melhor? Qual que dá mais diferença? A gente vai ensinar nesse vídeo como ensacar um e como ensacar com o outro, tá bom? Roda a vinheta, bora pro vídeo que a edição ficou top! Vamos lá! Fala galera, eu sou o Peterson da Cava e nesse vídeo você vai aprender as diferenças entre lâmina de colágeno, folha de colágeno, fundo bovino e quais as diferenças na prática, na maturação do seu curado, tá? Seu curado é o quê? Uma carne que foi curada, seguindo as receitas, vários processos que tem na internet, tem no nosso canal, você pode contatar a gente lá no Instagram que eu respondo. Então, a carne curada que vai virar copa, no momento do ensaque você tem que escolher entre lâmina de colágeno ou fundo bovino, tá? Dentro dessas escolhas a gente vai fazer as duas formas, eu vou falar pra vocês um pouquinho da diferença de cada um, tá? Não se esqueça de ajudar a cava. Clica aqui em curtir, se inscreva no canal se você não é inscrito, clique no sininho pra gente poder bombar esse YouTube, tá? Galera, pra fazer o fundo, você vai precisar de fundo bovino e uma copa curada. A copa curada a gente fez várias peças aqui, eu escolhi a copa curada principalmente pelo diâmetro dela, tá? O fundo bovino precisa de peças um pouco mais gordinhas, mas a gente fala de 80 a 100 milímetros, tá? Se você pegar uma pecinha assim como um lonza, como esse aqui, já não fica legal no fundo bovino, porque o fundo bovino é um pouquinho mais encorpadinho, tá? Então, peças maiores a gente faz no fundo, peças menores fica mais legal na lâmina, tá? Independente do processo que a gente vai falar. Então, pra assacar no fundo, copa dentro do fundo, normal, eu amarro a bundinha do fundo com um barbante, pra fazer o fundo, pra ele não passar vazado, né? Porque o fundo é como se fosse um tubinho, então você faz a pontinha dele e depois coloca a copa dentro, tá? O fundo, ele é grande, o fundo, se você comprar um fundo inteiro, ele é mais ou menos uns 80 centímetros, assim, e um lado vem fechado, só que obviamente você vai fazer só uma peça que vai usar o fundo fechado. Depois das outras peças vai ficar um tubinho. Esse aqui foi um tubinho, então você tem que amarrar a bundinha dele pra colocar a copa dentro, tá? Colocou a copa, amarra a outra ponta, e aí a gente começa a fazer o nó tradicional de charcutaria, que é, sempre falo que esse nó, ele não é só por beleza, ele tem uma eficiência, porque quando a peça fica pendurada, a forma com que a gente amarra, continua pressionando, utilizando o próprio peso do embutido. Então, esse nó, ele é funcional, além de ficar com essa cara bonitinha, tá? A gente usa um barbante encerado de cânhamo, e fica bom porque esse barbante não escorrega, enfim. Barbante, fundo bovino e copa, tá? A gente tem outros vídeos que a gente ensina como dar esse nó, por enquanto vamos focar somente na diferença de fundo e lâmina, tá? No caso do lonza, que a gente fez com lâmina de colágeno, você tem que hidratar a lâmina de colágeno por 30 minutos, 15 minutos já é suficiente, essa lâmina de colágeno já é vendida em folhas ou em rolo, tá? Se você comprar em folha, vem mais ou menos uma folha de 50 por 50, ou 50 por 40, você hidrata e ela é muito mais fácil de ensacar, porque você só enrola ela como se fosse um presente, assim, e depois, utilizando tubo e uma rede elástica, você coloca o produto nessa rede, e aí a própria rede elástica já vai fazer todo o tensionamento necessário para uma boa desidratação, para o produto ficar bom. Depois amarra, faz um nozinho na ponta, simples, sem segredo, e não esqueça de furar, de plicar, né? Que é utilizar o furador nas duas peças, para você tirar o ar e você ter certeza que tem 100% de contato da carne com o envoltório. Muita gente me pergunta se o furo é para ser fura, para o líquido sair pelo furo, não é isso, galera. Quando você fura, você tira aquela camada de ar que pode ter presa entre a carne e o envoltório, e aí você faz com que o produto se assente e dê uma boa adesão à peça, tá? Porque o processo de desidratação, ele precisa de peças, de superfícies, vamos chamar assim, bem coladas. Então, o líquido vem e precisa atravessar, sair da peça, atravessar o envoltório para desidratar. Então, eu não posso ter um espaço aqui, senão acontece oxidação, pode dar mau cheiro, você pode perder o produto. Diferenças entre uma técnica e a outra. As duas são excelentes, excelentes, galera, no quesito maturação. Com o fundo bovino, tem o manuseio, tem que guardar o fundo bovino salgado, às vezes você compra um saco lá com 10, 15 fundos, na hora de tirar faz sujeira. Então, ele tem esse ponto negativo. O ponto positivo é que ele segura um pouquinho a umidade mais alta na sua câmera. Então, se você tem uma câmera com umidade muito baixa, tendência a ter umidade baixa, com o fundo bovino fica mais legal porque ele retém mais água, demora mais para secar. Então, quando eu coloco na câmera isso aqui, ela vai secar mesmo daqui uns 3, 4 dias. Já no caso da lâmina de colágeno, com um dia e meio, dois, ela já fica um pouquinho mais seca. Então, se eu tenho um controle ideal, eu prefiro usar a lâmina de colágeno, que é o meu caso. Eu sempre uso lâmina de colágeno com essa redinha. Se você tem uma câmera que é mais seca, não tem tanto controle, usa fundo bovino. O inverso também é prejudicial. Se você tem uma umidade muito alta na sua câmera, se você usar muita coisa com fundo bovino, a tendência é ficar mais úmido ainda e você começa a ter problema de bolor, de cheiro, porque não desidrata. Ela fica com esses cantinhos assim, vivos aqui, vivos não, mortos, né? Esse cantinho assim. Então, aqui tende a ficar mais grudento. Então, o fundo bovino tem um lado negativo bem importante, tá? O que mais que eu tenho para falar? A desidratação, se tiver com esses controles ok, elas funcionam mais ou menos no mesmo tempo. E na hora de tirar, a lâmina de colagem é muito mais fácil. Você tira essa redinha, a lâmina já vai se soltar muito mais fácil. O fundo, por ele ter essa umidade inicial mais alta, ele já vai ficar mais aderido à carne. E na hora de tirar, pode até dar um probleminha de rasgar a carne. A carne vem, aquela fibra junto com a carne, junto com a lâmina, tá? Mas, do modo geral, é isso. Espero que vocês gostem. Espero que esse vídeo tenha sido esclarecedor. na hora de escolher fundo bovino ou lâmina. Tá bom? Abraço, te vejo no próximo vídeo. Tchau!